Eu me lembro que a gente ficava, no início, a gente estava muito exposto ali embaixo, a gente ficava embaixo, e ele aparecia na janela com uma arma na mão, né? E aí eu me lembro que uma vez eu me escondia atrás de uma árvore, eu me protegia atrás de uma árvore. E o pessoal falou, não, você tem que entrar, ele está na janela, você está na janela. Entra em ON, que é você aparecendo. Mas para eu aparecer, eu tinha que ficar de costas para o cara. Era o momento dele, se ele quisesse. E eu falava, eu não vou entrar, eu não vou ficar de costas. E eu me escondia.